Primeiro é o beijo quente procurado a língua procurando a outra E vendo se a boca combina, se combina o beijo Meio caminho andado, depois é a pele, se a textura vale O pelo com pelo, ou pelo com seu pelo, ou os pelos com meu pelo Ou o medo, ah o medo Depois o cheiro um procura no outro, o cheiro de colônia ou o cheiro de prazer E os dois se embriagam, ou vão até o banheiro Depois a cor, o amor tem cor, cada amor tem uma cor Cada beijo tem uma cor, cor de caramelo doce Cor de madrugada fria 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 Cor de madrugada fria